Essa é isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tem o que dizer São só palavras e o que eu sinto não me dará, tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz Tudo o que quer de mim é reais, expectativas desleais É isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, eu não tenho nada que dizer, são só palavras e o que eu sinto não muda Tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, é pesado, não há paz All you want from me is real then who's dazu tázios Música O que é isso? Mesmo se segure, quer que se cure Dessa pessoa que o aconselha Há um desenconto, beija por esse ponto Há tantas pessoas especiais